Discovery na Escola Pense nisto antes de assistir a Roma Antiga, Ascensão ao Poder, Primeira Parte O que você sabe sobre o Império Romano e sua Ascensão ao Poder? Que imagens ou ideias sobre a Roma Antiga vêm à sua mente? Por que você acha que essas imagens duraram tantos séculos? Enquanto assiste a este programa, pense em como essas ideias representam os séculos de existência do Império. Serão elas exatas? Discovery na Escola apresenta agora a Roma Antiga, Ascensão e Queda, Primeira Parte Discovery na Escola Há dois mil anos, uma civilização manteve todo o mundo ocidental sob seu domínio. Da Europa setentrional à África e ao Oriente Médio, ela impôs suas leis e ideias de um único idioma. Faz dois milênios que nós sonhamos com suas cidades e seus triunfos, com seu idealismo e sua decadência. Roma O poder e a glória Roma Antiga Ascensão ao Poder Mais de mil anos depois da queda de Roma, os exércitos de Napoleão, imperador da França, invadiram a cidade. As forças de Napoleão já haviam lutado e vencido em todos os lugares na sua marcha pela Europa. Tomar Roma parece uma ideia que surgiu depois, mas é um retorno. Para Napoleão, tem um significado quase religioso. Ele se julga um descendente espiritual dos imperadores romanos, a ponto de mandar pintar um quadro em que ele próprio é retratado usando a coroa romana de louros, como se Roma ainda regesse o mundo. Os soldados de Napoleão invadem a cidade sem que haja qualquer oposição. É como se caminhassem numa cidade fantasma. Eles descobrem os romanos tomados de pavor, amontoados no meio das ruínas da antiga cidade. Palácios em ruínas e arcos parecem ainda ecoar os magníficos triunfos em cujo louvor foram erguidos. Cabras e vacas pastam onde, no passado, milhares de pessoas se amontoavam nas ruas. No ano 70 d.C., quando o imperador Vespasiano começou a construção do imponente Coliseu, Roma era dez vezes maior do que a cidade que Napoleão encontrou. Vespasiano queria um grande teatro para os espetáculos sangrentos que os romanos tanto amavam. O padrão dos Jogos Romanos, assim como o padrão da própria Roma, eram de assombrar. O Coliseu tinha 45 mil lugares sentados e espaço para mais 20 mil espectadores em pé. Em apenas uma série de jogos, 5 mil pessoas e 11 mil animais foram massacrados. Nada que Hollywood possa produzir se compara a esse horrível festival de atrocidades. O sangue e a brutalidade eram absolutamente reais e os romanos eram viciados nisso. Quando ele viu o sangue, em vez de virar-se, ele fixou os olhos na cena e assimilou todo o seu frenesi. Ele se alegrou com a perversidade da luta e se intoxicou com o sangue derramado. Quando saiu da arena, levou consigo uma mente doentia que lhe tirou a paz até ele voltar novamente. Santo Agostinho A selvageria de Roma era proporcional ao tamanho da cidade. Quando o Coliseu foi construído, Roma já era uma cidade de um milhão de habitantes e estava crescendo. O que eu acho que um viajante no tempo estranharia indo àquela época seria o cheiro, o barulho, a sujeira e o amontoado de gente. Acho que haveria muitos mendigos, muitos sinais de doença, molestias e muita criança. Devia ser como Calcutá ou Rio, uma cidade moderna, populosa, muito pobre, com esses prédios monumentais no centro, com uma expressão da riqueza e poder do império. O tráfego era horrível. Júlio César proibiu o tráfego com rodas durante o dia para as pessoas poderem se movimentar. Por isso, à noite, com todas as carroças passando nessas ruas calçadas de pedras, o barulho não deixava ninguém dormir. Buscando solução para problemas de organização, tais como uma gigantesca concentração de pessoas, os romanos inventaram a ciência do planejamento urbano. Eles inventaram o cimento, construíram imensos depósitos públicos e instalaram sistemas de esgoto em toda a cidade. Mas a sua maior realização foi o abastecimento d'água. Os aquedutos de Roma penetravam 96 e 112 quilômetros das montanhas, para garantir um fluxo contínuo de água potável para a cidade. Esse fluxo fornecia água suficiente, tantos litros por pessoa por dia, numa abundância que só foi igualada pela cidade de Roma na década de 1950. Juntamente com os milhões de litros de água, os romanos, por incrível que pareça, consumiam toda semana 8 mil toneladas de grãos. Supercargueiros, cada um transportando mil toneladas, cruzavam o Mediterrâneo em todos os sentidos. Foram os maiores navios do mundo, até serem superados pelos transatlânticos do século XIX. A cidade de Roma era o coração de um império que se estendia desde a Escócia até a Síria. Jamais o mundo ocidental havia sido melhor organizado ou mais unido. No ano 100 antes de Cristo, podia-se viajar do Egito à França em estradas pavimentadas, levando no bolso dinheiro de um único padrão monetário e um só passaporte. E esse império, vasto e bem organizado, reunia o maior exército que o mundo jamais conhecera, com mais de meio milhão de soldados. Roma era a superpotência do mundo antigo. As superpotências que vieram depois pararam de aprender as lições de sua espetacular ascensão e queda. Napoleão não estava sozinho em sua obsessão por Roma. Os pais da fundação dos Estados Unidos da América passaram a maior parte da infância e muito da idade adulta lendo os clássicos latinos. Para eles, o passado não era uma coisa morta, e sim algo vivo, principalmente o passado de Roma. Ele estava vivo, com expressão pessoal e social. Acho que isso foi fundamental para a Revolução Norte-Americana, porque nela eles estavam fazendo alguma coisa realmente sem precedente. E ainda assim, foram capazes de sentir que não eram os primeiros. A base do nosso sistema político, creio eu, está em Roma. O mundo ocidental desenvolveu-se à sombra de Roma. Suas lendas, suas leis, suas instituições e sua língua. Napoleão disse, a história de Roma é a história do mundo. Quando os marinheiros mediterrâneos da Grécia e do Egito antigos voltaram seus olhos para o oeste, na direção da Itália, eles se depararam com um grande desconhecido. Era o ano 800 antes de Cristo, e Roma ainda não existia. Mas algumas histórias falam de povos misteriosos, com costumes exóticos e enormes riquezas. As narrativas eram irresistíveis. Partindo de grandes cidades civilizadas do Oriente, como Atenas e Tiro, comerciantes gregos aventureiros navegaram para o oeste, penetrando em mares desconhecidos. Guiados pelas estrelas, sem instrumentos de navegação, eles começaram a explorar uma península do Mediterrâneo pequena e desconhecida. Deram a ela o nome de Esperia, a terra do Sol Vespertin. O século VIII a.C. foi a época da expansão para o Ocidente. Os fenícios seguiram para o oeste, assim como os gregos, fundando colônias. Quando os gregos entraram na Itália, tiveram uma surpresa. Ali já havia uma civilização avançada. Aqui, nas montanhas da Toscana, já existiam cidades cercadas de muralhas. Havia reis e sumos sacerdotes. Havia hábeis artesãos, criadores de uma arte suave e sensual, única no Mediterrâneo. E havia comerciantes, prontos para barganhar o mais fino ouro e utensílios de ferro que o mundo antigo jamais conhecera. Antes de Roma, existiam os etruscos. Eles ensinaram tudo aos romanos, mas não deixaram registros escritos. Incrível! Os etruscos estavam entre os mais maravilhosos artesãos que o Ocidente já conheceu. Trabalhavam o metal em esculturas. Trabalhavam em terracota, fazendo estátuas em tamanho natural, com expressões surpreendentemente convidativas e calorosas. Eles não eram frios e distantes, e sim um povo que dava vontade de conhecer. Os etruscos viviam nas férteis colinas da Toscana. Mas a sua verdadeira fortuna estava no subsolo. Os mais ricos depósitos de minério de ferro, cobre e estanho de toda a parte central do Mediterrâneo. Já no ano 700 a.C., eles criaram poços de minas, túneis, galerias subterrâneas, fornos de fundição. E amontoaram pilhas de escória tão grandes que, 2.500 anos mais tarde, Mussolini mandou reprocessar esse material com o propósito de produzir armas para a Segunda Guerra Mundial. Os etruscos negociavam suas peças de metal em locais muito distantes, tais como a Síria, Portugal e até mesmo a Suécia. Mas, acima de tudo, os etruscos eram famosos por suas demonstrações públicas de afeto entre homens e mulheres, o que chocava o mundo antigo. Os gregos, que conheciam os etruscos há muito tempo, desde antes de Roma ser alguma coisa, viram que o povo etrusco dava às mulheres uma posição que os gregos com toda a certeza não dariam. Elas não apenas participavam da casa inteira, como também nos banquetes reclinavam com os homens, o que, para os gregos, era absolutamente inadmissível. Os gregos, e mais tarde os romanos, adoravam exagerar nas histórias escandalosas sobre a decadência dos etruscos. É quase certo que nem todas eram verdadeiras. Os primeiros romanos eram sertanejos primitivos. Não gostavam dos etruscos, mas tinham alguma coisa a aprender com eles. Inclusive, o lado mais obscuro da civilização. Tal como todos os povos antigos, os etruscos adotavam uma rígida divisão de classes. Rituais brutais reforçavam o poder e o prestígio da nobreza. Os etruscos encenavam lutas nos funerais de homens importantes. Os perdedores eram assassinados. Seu sangue celebrava o prestígio do morto e era uma oferenda ao seu espírito. Os lutadores eram escravos capturados nas guerras. Sua vida não valia nada. Apenas a sua morte era significativa. A prática do sacrifício humano era comum no mundo antigo. Os etruscos não constituíam exceção. O sangue dos escravos e dos prisioneiros encharcava o chão nos rituais pomposos através de todo o Mediterrâneo. Os romanos herdaram dos etruscos o gosto por sacrifícios sangrentos. A luta dos gladiadores foi o equivalente romano a esses sanguinolentos tributos ao poder. Roma tirou tudo dos etruscos. Os engenheiros etruscos mostraram aos romanos como drenar os pântanos onde hoje se ergue a capital da Itália e a canalizar a água em esgotos subterrâneos. Os arquitetos e construtores etruscos projetaram o fórum romano como uma praça pública no século VII a.C. Embora os romanos devessem tudo aos etruscos, um dia iriam voltar-se contra eles, esmagar suas belas cidades e difamar sua memória. Seria o primeiro passo no caminho de Roma para o império. Muito do que sabemos sobre o nascimento de Roma vem da obra de um homem, um dos maiores historiadores de Roma, Tito Livio. Ele viveu na época do imperador Augusto, mais de 700 anos depois de a cidade ter sido fundada. A glória de Roma estava no auge, mas os romanos já eram perseguidos pelo espectro da decadência. O império estava emergindo após décadas de guerra civil. Proliferavam as amarguras e as intrigas políticas. Decadência, ambição e especulação estavam na ordem do dia. Para homens como Tito Livio, criados segundo os princípios romanos de virtudes estoicas de valor, lealdade e autossacrifício, parecia que o espírito de Roma estava se deteriorando. Eu sinto que a indulgência nos levou, através de cada comportamento de excesso sensual, a uma atração doentia pela morte em todas as suas formas. Há uma necessidade urgente de procurarmos a cura para este tipo de enfermidade. Tito Livio Uma cura era o que o imperador Augusto procurava. Ele não admitia divergência e criou leis para punir a imoralidade. Augusto estava decidido a reformar o império e forçar a volta dos valores familiares romanos. Poetas obscenos como Ovidio, autor da Arte do Amor, foram banidos para as estepes da Ásia. Tito Livio viu em Augusto ou em Otávio uma chance para o mundo finalmente se acalmar e voltar ao trabalho. Para começar, o que fizer a grandeza de Roma? Seria preciso voltar e examinar? Quais foram os heróis do passado que fizeram de Roma a cidade na qual ela se havia transformado? Espero que a história possa ser a melhor cura para uma mente doentia. Pelo menos ela pode nos recordar aquilo que éramos e nos mostrar as profundezas para as quais estamos afundando. Tito Livio dispôs-se a escrever uma breve história dos primeiros tempos de Roma, celebrando suas glórias e virtudes, propaganda para as reformas de Augusto. O que ele tinha para servir de base eram as histórias repassadas através dos séculos, e que afinal de contas eram um misto de fatos e lendas. Tito Livio acreditava que o início mitológico de Roma poderia revelar as histórias de heroísmo e nobreza que os romanos precisavam ouvir. Mas as histórias da origem de Roma eram escassas em virtudes e pródigas em assassinatos, estupros, mutilações e fratricídios. Para sua consternação, Tito Livio descobriu que aquelas realidades cruéis ainda encontravam eco na Roma em que ele próprio vivia. A lenda dizia que Roma foi fundada por Rômulo e Remo, gêmeos que foram jogados na floresta para morrer. Mas os meninos, segundo consta, foram salvos por uma loba que os amamentou. Eles cresceram como selvagens no meio do mato. Quando voltaram, fundaram a cidade de Roma. Estavam impregnados do espírito simples, feroz de sua mãe-loba. Segundo a lenda, Rômulo e Remo então levaram seu povo até a curva do rio Tibre, onde a loba os encontrou. Ali, Roma nasceu. Era o ano 753 antes de Cristo. Contudo, mal haviam fundado a cidade, os dois irmãos já brigavam disputando quem seria o rei. Coube aos álgores decidir. Álgores eram os sacerdotes da Roma primitiva que adivinhavam o desejo dos deuses. Eles estudavam os movimentos das aves, o tempo, as entranhas dos carneiros, antes de fazer seus pronunciamentos, conhecidos como augúrios. Os álgores posicionaram cada irmão no alto de um morro e esperaram. Quando as aves se aglomeraram sobre Rômulo, eles perceberam que aquele seria o primeiro rei de Roma. Mas Remo não aceitou o augúrio e os irmãos brigaram. Rômulo matou Remo. O primeiro rei de Roma afastou-se furioso e triunfante. Era um augúrio perfeito para o derramamento de sangue e os conflitos que viriam a seguir. Agora que você assistiu a Roma Antiga, Ascensão ao Poder, primeira parte, fale sobre isto. Os historiadores atribuem aos romanos a invenção da ciência do planejamento urbano. Que elementos-chave são necessários para manter a vida numa cidade? Por que o aqueduto foi considerado uma das maiores realizações de Roma? Em que os etruscos contribuíram para os primeiros desenvolvimentos de Roma? Agora tente isto. O historiador Tito Livio atribuiu a origem da turbulenta cultura de Roma à educação selvagem recebida por Omo Luí Remo. Pesquise uma lenda da criação de outra lenda da civilização e analise como a lenda influenciou a sua cultura. Pense nisso antes de assistir a Roma Antiga, Ascensão e Queda, segunda parte. O que você sabe sobre a forma de governo chamada república? Ao assistir ao programa, tome nota de como a república se desenvolveu. Como esse governo era estruturado? O que levou os romanos a escolher esse tipo de governo? De que modo os etruscos influíram nessa decisão? Descobrida na Escola apresenta agora Roma Antiga, Ascensão ao Poder, segunda parte. Roma Antiga, Ascensão ao Poder, segunda parte. A violência dos primeiros romanos na verdade e na ficção nasceu do desespero. Na vida real, evitada pelas tribos próximas, Roma foi forçada a acolher párias, vagabundos e fugitivos. E os romanos atraíram seus vizinhos, os sabinos, a um ritual de pacificação. Era um bando de desesperados. Roma era a primeira comunidade a se organizar daquela maneira. Um lugar para onde nenhuma mulher queria ir. E a falta delas foi o primeiro problema. Os sabinos eram desconfiados, mas razoáveis. À medida que os festejos entravam pela noite, os sabinos relaxaram a sua atenção. Era o que os romanos esperavam. Rômulo deu o sinal e eles atacaram. Raptaram as mulheres e expulsaram os sabinos que haviam escapado vivos. Quando os pintores de épocas posteriores retrataram o rapto das sabinas, imaginaram a cidade clássica. Estavam errados. Os primeiros romanos eram pessoas primitivas, lutando desesperadamente para sobreviver. As histórias cruéis dos primeiros romanos foram tão surpreendentes para Tito Lívio quanto o são para nós. Certamente eles não haviam tido o desempenho modelar que ele procurava. Seu livrinho se transformou numa das histórias mais monumentais jamais escritas. Quando morreu, no ano 17 da nossa era, a obra já chegara a 142 volumes, todos escritos arduamente em cera. Ele havia dedicado a sua vida inteira a isso. A crônica de Tito Lívio foi o maior êxito literário da época. Obteve mais sucesso do que ele poderia esperar, mas não produziu o menor efeito sobre o caos moral do império. Mesmo 142 livros não eram páreo para tão forte influência. A essa altura, Roma era uma força destruidora com um ímpeto impossível de ser detido, e cujo caminho fora estabelecido por seu começo mítico, quer fosse fato ou ficção. Ao se aproximar do século V d.C., Roma estava emergindo de seu lendário passado para entrar no mundo real de história registrada. Ela era agora uma próspera província do mundo etrusco, subordinada a reis etruscos. A lama primitiva e as cabanas de palha dos primeiros dias de Roma haviam cedido lugar a uma cidade de tijolos. Roma estava absorvendo gente das terras circunvizinhas e crescendo rapidamente. Negociantes etruscos e gregos encontravam-se nas ruas movimentadas. Barcos fenícios, oriundos da Sicília e do norte da África, navegavam pelo Tibre. Vinho, azeitonas e ouro inundavam a Itália. Mas Roma ainda não era diferente de muitas outras prósperas cidades do Mediterrâneo. O que primeiro a tornou diferente não foi sua habilidade para negociar ou seu poderio bélico, mas sim a capacidade de se auto-organizar. O homem que remodelou a sociedade romana foi um rei etrusco chamado Sérvio Túlio. Não existem estátuas dele. Não temos ideia de como era. Ele não se tornou famoso como os regentes de Roma que lhe sucederam, mas sua importância histórica pode ser ainda maior. No entanto, tudo o que Sérvio Túlio fez foi realizar o primeiro recenseamento da história. O censo romano era uma instituição muito importante. Contaram os cidadãos romanos e os distribuíram em suas classes adequadas, nas unidades políticas e etc. O censo foi um meio de classificar todos de acordo com o status e o prestígio de cada um. No século VI a.C., o censo detalhou as obrigações de cada romano para com a cidade e que eram obedecer as leis, pagar os impostos e fazer o serviço militar. E o que era muito mais importante, também lhes dava direitos. Esta foi a grande inovação de Sérvio Túlio. De acordo com suas contribuições, os romanos tinham direito a opinar sobre o modo como sua cidade estaria sendo governada. Sérvio Túlio lançou as sementes do governo o representativo. Ele organizou uma assembleia para governar a cidade e lhe deu um nome. Senado. Finalmente, o censo decretou que cada classe social da cidade deveria contribuir com um grupo de soldados para a defesa de Roma. Esses grupos eram chamados de legiões. A força de combate queria colocar os destinos de Roma em suas próprias mãos e um dia dar-lhe o mundo. O censo não criou igualdade ou democracia. Roma permaneceu uma sociedade governada por reis e nobres. As mulheres tinham poucos direitos, mas ele criou um nível de organização sem precedente no mundo antigo. Nenhum homem fez mais por Roma do que o rei etrusco Sérvio Túlio. Suas reformas estabeleceram os alicerces para a maior realização de Roma, a criação da república. Mas, tal como aconteceu com muitos dirigentes romanos, ele caiu devido a traições e intrigas. A própria filha do rei queria que o marido, Tarquínio, assumisse o trono. Seus cúmplices sabiam como conseguir isso. E após haverem assassinado o grande rei, poder e paranoia passaram de mão em mão em Roma. Por quase dois séculos, Roma foi governada pelos reis e pela nobreza da Etrúlia. Durante o reinado de Sérvio Túlio, tudo correu bem. Sob as ordens de Tarquínio, seu sucessor, brutalidade e decadência prosperaram. Enquanto ele e seus parentes se dedicavam ao prazer, seus asseclas moviam campanhas de assassinatos políticos com o objetivo de acabar com toda e qualquer oposição. Os romanos estavam começando a odiar tudo o que os etruscos simbolizavam. Os ressentimentos fervilhavam. Uma mulher, chamada Lucrécia, foi a fagulha que iria acender a fogueira. Ela era amada e altamente respeitada por sua bondade, beleza e lealdade. Representava tudo aquilo que os romanos achavam que possuíam e os etruscos não. Honra, virtude e coragem. Um dia, o filho do rei e alguns nobres da Etrúlia estavam numa jornada fora de Roma. Bêbados, eles resolveram voltar sorrateiramente à cidade e espionar as mais belas mulheres para ver o que elas estariam tramando. Como já esperavam, encontraram suas próprias esposas participando de festas. Encontraram Lucrécia trabalhando arduamente. Na noite seguinte, quando sabia que o marido de Lucrécia estaria ausente, o filho do rei Tarquínio voltou furtivamente à casa dela sozinho. Ameaçando a garganta de Lucrécia com uma faca, ele a estuprou e jurou que se ela ameaçasse contar a alguém, ele a mataria. Isso não teria sido necessário. No dia seguinte, orgulhosa demais para viver com sua desonra, Lucrécia se suicidou. Os romanos enlouqueceram. Multidões urravam pelas ruas, atacando os etruscos onde quer que fossem descobertos. Um nobre austero, de nome Brutus, organizou um ataque furioso contra o rei etrusco e seus cortesãos. Eles foram dominados e logo trataram de fugir para salvar a vida. Finalmente, os romanos estavam livres de seus soberanos etruscos. O legado de Lucrécia a Roma foi a sua liberdade. Os romanos juraram que nunca mais viveriam sob as ordens de um rei. Então, como exatamente eles iriam viver? Como iriam se governar? A solução foi da maior importância. Eles declararam que os assuntos de Roma passariam a pertencer ao povo, que os cidadãos iriam votar e que Roma seria a res pública, coisa pública, uma república. Governar não caberia mais aos reis. Roma seria regida por leis e por funcionários públicos eleitos. E assim, o rei foi substituído de início por dois pretores e finalmente por dois cónsulos que concordavam sobre todos os assuntos e que eram eleitos anualmente, a fim de que ninguém pudesse ter muito poder por um longo tempo. E essa paranoia sobre reis continuou através de toda a história romana. De um modo que seu criador jamais poderia imaginar, o senso de Sérvio Túlio frutificou. A nova república seria organizada de acordo com as categorias e classes votantes que ele havia equacionado 40 anos antes. O nascimento da república fez com que Roma tivesse garantido seu lugar na história. SPKR era o emblema da república. Senatos, Pópolos que Romanos. O Senado e o povo de Roma. Foi o primeiro governo representativo do mundo antigo. Ele abriu caminho para as glórias de Roma e para todas as democracias que viriam a seguir. Os romanos se livraram dos etruscos em 510 antes de Cristo. Mas precisavam ter certeza de que continuariam livres. Para isso, iniciaram a construção da mais feroz máquina de guerra jamais vista. E agora, eles poderiam experimentá-la contra seus antigos senhores. Mais de 100 anos depois de Roma haver declarado a sua independência, ela estava em guerra com os etruscos, que lutavam desesperadamente para reconquistar a sua antiga possessão. Mas não conseguiram. Eles não eram páreo para as legiões romanas, altamente disciplinadas, e que lutavam até a morte para defender a liberdade de Roma. Enquanto os soldados romanos pugnavam pela república, um homem chamado Públio codificava as principais ideias daquela nova maneira de governar. Esse sistema legal estabeleceu um precedente notável para as futuras repúblicas. Dois mil anos mais tarde, quando os fundadores dos Estados Unidos precisaram defender a sua constituição, eles também se valeram do que Públio havia escrito. Durante todo o século V a.C., a luta pela república continuou. Roma e Vei, a cidade etrusca que lhe ficava mais próxima, enfrentaram-se numa sequência interminável de ataques e contra-ataques. Finalmente, em 392 a.C., após décadas de dolorosos conflitos, um exército romano avançou na direção da cidade etrusca. Seu objetivo era tomar Vei de assalto e colocar de uma vez por todas um ponto final na ameaça etrusca à sobrevivência de Roma. Os soldados etruscos lutaram furiosamente nas muralhas da cidade. Em vão, os sacerdotes rogavam a seus deuses que o salvassem da destruição. Os romanos esmagaram as defesas etruscas e devastaram a cidade. Mataram os homens e escravizaram as mulheres. Foi a primeira grande vitória de Roma. Muitas outras ainda viriam, cada uma comemorada com a construção de um arco do triunfo. Monumento à glória da vitória e à humilhação dos vencidos. Roma agora amontoava vitória sobre vitória, todas conquistadas através da Itália, porque um por um, seus vizinhos sucumbiam diante das legiões. A ascensão de Roma estava ganhando impulso e agora freiá-la parecia uma tarefa impossível. Mas Roma viria a sofrer um revés que se transformaria num eterno fantasma para o império. Foi no ano 386 a.C. Vindos de além dos Alpes, surgiram cavaleiros que avançavam estrepitosamente na direção de Roma. Os romanos os chamavam de bárbaros. Eles eram celtas, originários da Gália, a França atual. Os gauleses eram um povo guerreiro, mas desta vez não estavam querendo brigar. Devido a guerras com os vizinhos, eles haviam sido expulsos de seu próprio território e agora precisavam de um novo lar. Roma dominava a parte central da Itália e os gauleses pediram que lhes fosse dado um território. Os enviados romanos recusaram categoricamente. O que esses bárbaros pensam que são para tomar tamanha liberdade para com Roma? Eles insultaram os gauleses, o que foi um erro. Os gauleses investiram sobre Roma furiosamente. O que não lhes era dado, eles iriam tomar. Os romanos eram guerreiros ferozes, mas não sabiam como combater aquele povo que se lançava à luta num frenesi suicida. A selvageria dos gauleses era aterradora, mesmo para os padrões romanos. Surpreendidos, os romanos ergueram barricadas dentro de sua própria cidade e esperaram que aqueles homens assustadores fossem embora. Mas eles não foram. Os gauleses destruíram tudo o que encontraram no caminho e saquearam a cidade. Os romanos só conseguiram escapar da carnificina depois de entregar aos gauleses tudo o que possuíam para que eles fossem embora e os deixassem em paz. A humilhação de Roma foi completa. As palavras do chefe gaulês, ao exigir o pagamento esmagador, iria ecoar nos ouvidos dos romanos durante os séculos seguintes. Roma ergueu-se dessa devastação mais forte, melhor organizada e mais determinada do que nunca. Forjou um espírito férreo e um código civilizado de honras, virtudes estoicas de valor, disciplina e alto sacrifício. Esse código produziu soldados e comandantes com uma inflexível dedicação ao dever. Um dos mais famosos foi Cincinato. Cincinato foi o romano que corporificou de um modo como ninguém jamais conseguiu aquelas virtudes clássicas. Embora pertencesse à nobreza, ele gostava de trabalhar o campo com suas próprias mãos. Um dia, no momento em que trabalhava, chegou um mensageiro com a notícia de que Roma estava sendo atacada. Em uma situação de emergência como aquela, a Constituição Romana exigia a designação de um ditador eleito pelo povo e que, uma vez eleito, teria plenos poderes, poder de vida e morte sobre todos os cidadãos, mas apenas por um período de, no máximo, seis meses. Cincinato largou o arado, correu para a cidade, assumiu o comando e foi nomeado ditador. Logo, conquistou uma grande vitória, voltando à cidade triunfalmente. Ele poderia ter permanecido e utilizado o poder como quisesse, mas, segundo consta, no mesmo dia em que retornou à cidade, ele renunciou ao cargo de ditador, voltou às suas terras fora da cidade e retomou o arado. Os romanos adoravam contar essa história porque ali estava um homem totalmente despreendido que não desejava nada para si próprio, para a sua própria vida, mas apenas servir, só servir. Por isso, não é por acaso que uma das mais famosas esculturas na história americana é a de George Washington, como o Cincinato. George Washington sabia que muita gente o comparava a Cincinato e ele gostava disso e conscientemente colaborou para fortalecer essa imagem. Assim, por exemplo, durante os períodos mais sombrios da guerra, quando alguns achavam que deveria renunciar, ele rechaçou essa ideia porque queria fazer como o Cincinato, esperar até que o inimigo fosse derrotado e aí, de maneira grandiosa, abdicar de seus poderes. E foi o que Washington fez antes de voltar ao seu arado em Mount Vernon. Cincinato tornou-se o paradigma dos comandantes políticos aos quais Napoleão tanto admirava. Ele corporificou o código de conduta que deu força à ascensão de Roma e estendeu seu domínio sobre todo o mundo ocidental. As batalhas de Roma no exterior iriam realçar o conflito que ocorria em sua própria alma. A luta para resistir a uma influência corrupta muito poderosa. Isso iria se transformar num fantasma que assombraria o império nos séculos seguintes. Mas antes, a era do poder e da glória de Roma estava prestes a começar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tente isto. Faça um mapa atual dos países da Europa, da África do Norte e do Oriente Médio. Sombreie as áreas até onde o Império Romano se estendeu no auge de suas conquistas. Versão Brasileira Sincrovídeo. E aí 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 E aí